Olá, muito bom dia, querido amado irmão e irmã que está em casa, seja muito bem-vindo no nosso programa com a palavra, a paz de Jesus esteja aí com você, nós estávamos com o bom dia evangelizar com o nosso padre Francisco e agora nós vamos continuidade com o programa com a palavra, hoje queremos estar aí com você, dentro aí da sua casa, naquilo que você mais precisa, naquilo que você mais necessita, nós estamos com mais de duas mil cidades nos acompanhando hoje, isso mesmo querido amado irmão e irmã, você é um convidado especial para estar conosco nesta manhã, que bom que você está aqui, que bom que você veio meditar conosco a palavra de Deus, antes da nossa meditação, quero trazer aqui para vocês a Peregrina Brasil, aonde irá passar, aonde os nossos santos já passaram, irá fazer peregrinação nos santuários, junto com o nosso padre Francisco e você é um convidado especial para estar nessa peregrinação, por isso vem peregrina Brasil. Planos para sua próxima viagem? Em agosto, conheça a cultura e a história de dois países ricos em beleza e tradições, Grécia e Turquia, venha junto com o padre Francisco, em parceria com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, em uma incrível peregrinação, serão 15 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, repletos de passeios, visitas a monumentos históricos e belas paisagens, caminhos de São Paulo, Grécia e Turquia, saída 31 de agosto de 2023. Saiba mais pelo WhatsApp 11 2942 8332 ou pelo site www.peregrinabrasil.com.br. Realize seu sonho, peregrine com a gente. Oi amado irmão e irmã, que bom que você continua conosco, é com alegria que nós estamos no programa com a palavra e você que está em casa já é um vitorioso, é um vitorioso porque está aqui nos acompanhando e desejando ainda mais a buscar a palavra de Deus, a palavra de Deus é a presença dele real em nossa vida e eu trago aqui hoje uma relíquia da Beata Helena Guerra, é do osso dela, essa relíquia é uma relíquia de primeiro grau, aonde tem a presença de uma relíquia é a presença de um santo, Beata Helena Guerra ela é fundadora das irmãs oblatas do Espírito Santo, ela nasceu na Itália, Helena Guerra escreveu três vezes ao Papa da época, Leão VIII e o inspirou a escrever três importantes artigos sobre o Espírito Santo para a igreja, ela foi beatificada em 1959 com o título de apóstola do Espírito Santo e o seu processo de canonização ainda está em andamento, no programa de hoje nós vamos pedir a intercessão da Beata Helena Guerra para nos guiar as santas chagas de Jesus e com a sabedoria dela que caia sobre nós neste momento, pedindo a intercessão dela porque nessa data no dia 11 de abril foi o ano em que ela faleceu, por isso liturgicamente hoje nós comemoramos Beata Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo e com a sua intercessão nós queremos pedir para que o Espírito Santo desça sobre nós, desça sobre as nossas vidas, desça sobre a sua casa, que você possa meditar hoje sobre a vida dessa santa, sobre essa Beata aliás, que você possa fazer essa meditação profunda daquilo que ela pode trazer na sua vida, nós também queremos pedir para todos vocês que desejam ligar para nós, deixar o seu pedido de oração, ligue para nós no 3221 6060, tudo aquilo que você mais deseja, mais precisa nesse dia, nós estaremos atendendo você em especial, tudo que você tem passado, vivenciado, lutado, ligue para nós no 3221 6060, como está a sua vida hoje? Como você acordou hoje? De que maneira você está vivendo? Através da sua ligação, você irá dizer e nós vamos estar aqui, rezando por você, pedindo a intercessão da Beata Helena Guerra, sobre a sua vida. A meditação para hoje, amado irmão e irmã, é o nosso tema, seja vitorioso com Cristo, é isso mesmo, Deus te convida para que você seja vitorioso com Ele, e você quer ser vitorioso com Ele? Então pega a Palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 ao 14, 2 Reis, capítulo 5, 10 ao 14. E pedindo a presença da Santíssima Trindade no meio de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Jesus, que essa palavra seja uma palavra de exortação para os nossos ouvidos, e que possamos estar atentos à sua voz, que possamos, Senhor Jesus, estar abertos para acolher tudo aquilo que Tu tens para nós, que possamos ter a docilidade, e que o Espírito Santo possa cair sobre nós, dando toda a sabedoria, que a proclamação dessa palavra seja a sua boca a falar nessa manhã. E você pode nos acompanhar assim. Este mandou-lhe dizer, por um mensageiro, vai, lava-te sete vezes no Jordão, e tua carne ficará limpa. Na mão se foi, despeitado, ou seja, com ira, com raiva, dizendo, eu pensava que ele viria em pessoa, e diante de mim invocaria o Senhor, seu Deus, pôria a mão no lugar afetado, e me curaria da lepra. Porventura, os rios de Damasco, o Habana e o Afaifar, não são melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltando-se retirou, encolherizado, mas seus servos, aproximando-se dele, disseram-lhe, meu pai, mesmo que o profeta te fizesse ordenado algo difícil, não o devias fazer? Quanto mais agora que ele te disse, lava-te e serás curado. Na mão desceu ao Jordão, e banhou-se ali sete vezes, como lhe ordenaram o homem de Deus, e sua carne tornou-se terra, como de uma criança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Seja vitorioso em Cristo, é ser vitorioso sem reclamações, sem murmuração. Na mão, quer nos trazer um ensinamento muito profundo nessa manhã. Vocês sabem que estar com lepra, estar com essa doença, é contagiante e não pode se aproximar de ninguém. Na mão, pegou essa doença, a lepra, e ele pensou assim, logo eu vou morrer, então eu preciso de ajuda. Querido amado irmão e irmã, você que tem passado por dificuldade na sua saúde, tem dificuldade na sua casa, e você tem pensado em desistir, você tem pensado em desanimar. Aqui está, o profeta Eliseu que traz para nós, essa linda palavra. Na mão, que foi orgulhoso, não queria passar pelo rio Jordão. Sete vezes ele deveria passar, mas mesmo assim ele queria fazer os próprios propósitos. E quantas vezes Deus pede algo para nós, e nós queremos fazer os nossos próprios propósitos. Qual é o propósito na sua vida? Deus tem algo para você hoje. Mas talvez você é aquele que fica reclamando, aquele que fica murmurando, aquele que diz, eu quero assim, eu quero desse jeito. Na mão, vem trazer para mim e para você, uma mudança de vida, uma mudança de estilo de vida na sua casa. Seja diferente, entra no rio Jordão, o rio da sua vida. Talvez o seu rio esteja congelado, porque você não deixou que o próprio Cristo descongelasse. E algo muito importante que Deus quer falar para nós. Na mão, desceu ao Jordão e banhou-se ali sete vezes. Depois de um tempo, ele foi obediente. Ele obedeceu aquilo que o profeta Eliseu pediu para ele. O profeta Eliseu nem chegou perto dele. O profeta Eliseu simplesmente disse, faça isso. E para ser vitorioso em Cristo, é corresponder aquilo que ele tem para mim e para você. Para ser vitorioso com Cristo, é ser obediente a sua palavra. É ser obediente naquilo que ele quer te dar. Naquilo que ele quer oferecer. Hoje Jesus tem algo para te oferecer na sua vida. Basta você pedir. Basta você querer. Mas querer não quer dizer que você precisa simplesmente fazer por fazer. Naquela época, passar por sete vezes dentro de um rio, era algo fácil. Não era algo muito difícil. Mas Deus precisava que ele passasse por isso. E passar pela água da sua vida, é passar para uma humildade. Deus te pede isso. Seja humilde. Vive a humildade. Viver vitorioso com Cristo, não é viver de qualquer jeito. Não é viver orgulhoso. É viver na humildade. E você de repente, passa por uma dificuldade na sua saúde. E você implora, pede, clama ao Senhor. Você laiga tudo para rezar em cima daquela doença. E quando você é recebido a cura, você nunca mais volta para agradecer. Hoje Jesus quer te dizer. Mesmo recebendo a cura da lepra da tua vida. Qual é a lepra da tua vida? Qual é a lepra? E é isso que nós vamos questionar hoje. A lepra da tua vida, talvez te traz uma vitória. Na sua casa. No seu dia a dia. Logo após esse pequeno intervalo. Nós iremos dar continuidade. Sobre quais são as lepras da sua vida que precisa ser curado. Para você ser um vitorioso. Uma vitoriosa. Em Cristo. Naquele que te olha todos os dias. E cuida de você com o único amor. E verdadeiro amor. Então, meu querido, amado irmão. Fica aí conosco mais um pouco. Logo nós retornaremos. Convido o Brian nesse instante. É contigo. Bom dia, Brian. Bom dia para você aqui da TV Evangelizar. Eu tenho uma pergunta para você. Como está a sua saúde? Como está a sua imunidade? Estão tudo direitinho? É por isso que a Salubre Suplementos está aqui. Ela traz para você a cúrcuma mais colágeno tipo 2. Em cápsulas. Para cuidar da sua saúde. Você está sentindo dores. Espalhadas pelo seu corpo. Dores reumáticas. Artrite. Artrose. Osteoporose. Má circulação. Seu colesterol está elevado? A glicose no sangue está alta? Hum... Vamos reduzir isso com a cúrcuma mais colágeno tipo 2. A cúrcuma contém um componente chamado curcumina. Ela vai agir diretamente no seu cérebro para trazer a sensação de bem-estar e relaxamento. Associado com o colágeno tipo 2. O colágeno que foi desenvolvido para cuidar das cartilagens, das articulações. Ele vai trazer novamente a facilidade de você poder movimentar seus braços, seu ombro, seus dedos, suas pernas. Você está com dificuldade para caminhar? O colágeno tipo 2 vai te ajudar. Então, corre para o telefone e garanta já a cúrcuma mais colágeno tipo 2. 0800-602-8022. E eu vou trazer para você aquela promoção dos 5 minutos. É isso mesmo. Corre para o telefone. A partir de agora, 5 minutos para ligar para Salubre Suplementos para você ganhar esse lindo presente. Um terço de Jesus da Santa Chagas. Corre, hein? 5 minutos. 0800-602-8022. Na compra do seu kit, você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Não vai pagar a frete para esse Brasilzão. E claro, a ligação é gratuita. É 0800. Então, corre. Cuida da sua saúde. A saúde da sua família é importante para a Salubre. Ela sempre cuida de você de dentro para fora. Vamos continuar agora com a programação da TV Evangelizar. Está chegando a hora de abrir a sua vida para receber muitas graças. Festa da Misericórdia. Um dia inteiro para celebrar a caridade, o perdão e o amor de Deus. Padre Reginaldo Manzotti convida você e a sua família para uma programação intensa. Pregações, adoração ao Santíssimo, missas e o encerramento com a procissão luminosa. Direto do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus da Santa Chagas em Curitiba. Neste domingo, a partir das 7 da manhã. Venha ao Santuário ou acompanhe a transmissão ao vivo para todo o Brasil. Só aqui, na TV Evangelizar. Você também acredita que um mundo com mais paz e alegria é possível? Então participe da campanha Jesus da Santa Chagas 2023. Realizando uma doação extra de qualquer valor entre abril e agosto. Você ajuda na expansão do sinal da TV Evangelizar para novas cidades. Na adequação do sistema elétrico da sede da Evangelizar. Em diversas melhorias nos equipamentos de produção e transmissão da TV e da rádio. E no desenvolvimento de um novo aplicativo de celular para obra. Para contribuir é fácil. Pode ser pelo site da campanha, pelo cartão de crédito, transferência, boleto ou pix. Ou pelos boletos que acompanham o Jornal do Evangelizador e o calendário do associado. Campanha Jesus da Santa Chagas 2023. Você doa com fé e nós buscamos evangelizar com sabedoria. Sabe qual é a distância entre a sua cidade e a Assembleia Legislativa do Paraná? Nenhuma. Com o projeto Assembleia Itinerante, vamos percorrer todas as regiões do Estado. Os nossos deputados vão estar prontos para ouvir você, receber ideias e sugestões de projetos para melhorar a sua vida e da sua cidade. Porque somos a sua Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia da gente. A TV Evangelizar também está no YouTube. Segue a gente por lá. Ela está de volta. Novos amigos, amor, amadurecimento. De Green Gables para a tela da TV Evangelizar. M com E. Uma viagem de descobertas e emoção. O seu lugar no mundo é só seu. Segunda temporada, estreia em abril. De segunda a sexta-feira, logo após a Santa Missa do Meio Dia. Aqui, na TV Evangelizar. Olá, meu amado irmão e irmã. Que alegria que você continue aqui conosco, no nosso programa Com a Palavra. Você pode ligar para nós. Isso mesmo, continue ligando, deixe o seu pedido de oração. Qual é a lepra que você tem vivido? Qual é a lepra da sua casa, do seu dia a dia, que você tem passado? Lembrando que a lepra daquela época era contagiante e trazia morte. E muitos e muitos ficavam longe dessas pessoas. Essas pessoas eram excluídas. Essas pessoas eram solitárias. Essas pessoas eram desanimadas. Elas se cobriam. E aonde elas passavam, elas andavam com um sino. Batendo aquele sino, dizendo, está chegando alguém que é leproso. Então, qual é a lepra que tem causado aí na sua casa, na sua vida? Seja vitorioso, meu irmão. Seja vitoriosa. Por isso, ligue para nós. Ligue para nós. Diga para nós qual é a lepra que tem causado transtorno na sua casa. Transtorno psíquico, espiritual, emocional. Ligue no 3, 2, 2, 1, 60, 60. Você que várias vezes já tentou suicídio. Essa é a lepra da sua vida. Você que tem dificuldade de entender qual é a lepra da sua vida. Você que muitas e muitas vezes esteve no meio da prostituição. Essa é a lepra da sua vida. Deus te toca. Deus te quer como um vitorioso. Deus não te quer como qualquer ser humano. Deus te olha por inteiro. Deus te olha como único. Filho amado de Deus. Filho sonhado e desejado de Deus. Filho vitorioso. É aquele que sempre está com Deus. É aquele que sempre está com Cristo. É aquele que caminha do lado dele e não desanima. Não desanima nas suas conquistas. Porque você já é um vitorioso com Jesus. Você é um servo amado, sonhado e desejado. E hoje Deus te pergunta. Você é um balão vazio? É um balão sem vida? É um balão onde não tem um ar que respira? Que tipo de balão você é na sua vida? Que tipo de balão você é no seu dia a dia? No seu trabalho? Na sua casa? Na sua escola? Na sua faculdade? Que tipo de balão você é? É aquele balão murcho? Sem vida? Sem ar? Desanimado? Triste? Qualquer coisa te abala? Qualquer coisa que as pessoas falam para você? Você se torna murcho? Você se desanima com qualquer coisa? Você se desanima com as coisas da vida? Ou você é aquele balão cheio? Você é esse balão cheio, amado irmão e irmã? Um balão cheio de vitória? Vitorioso com Cristo? Que brilha de longe? De longe Deus vê o seu brilho? E ninguém, ninguém é capaz de tirar o seu brilho? Porque você é um balão cheio? Cheio de Deus? Cheio do Espírito Santo? Cheio da graça dEle? É você, amado irmão e irmã que está em casa? É para você essa mensagem? Seja um balão cheio, seja um balão vitorioso? A sua vida não pode ser murcha, a sua vida não pode ser de qualquer jeito. Deus sopra um vento novo na sua vida, um sopro do Espírito Santo, um sopro da eternidade. É isso que Deus quer falar com você, um sopro da eternidade, um sopro que vem do alto, um sopro que vem do céu, que nada te derrota. Nenhuma palavra te derrota, é Jesus que caminha com você, amado irmão e irmã. É Jesus que te diz hoje, você é um vitorioso comigo. Você é um vitorioso do meu lado. Você é um vitorioso cheio do Espírito Santo. Cheio da graça dEle. E nessa manhã Senhor Jesus, queremos pedir essa graça a todas as pessoas que estão ligando para nós. Queremos pedir Senhor Jesus essa graça de ser cheio do Espírito Santo. De ser cheio da vitória que vem do alto. Não é qualquer vitória em Cristo. É uma vitória que vem dEle. Somente dEle. Honra e glória dEle. A glória dEle de você nos acompanhar hoje, nesse programa com a palavra. A glória é toda dEle. Por isso nós queremos pedir por Ana Lúcia. Pela saúde do meu pai João, que está acamado. Queremos colocar o seu João diante da relíquia da Beatelina Guerra. O seu osso, que possa tocar neste momento nos ossos do seu João. Toca. Toca profundamente. Toca no mais íntimo na vida desse teu filho. Queremos entregar a vida da Ana Lúcia, que tem cuidado do teu pai com tanto carinho, tanto zelo e tanto amor. Que ao estar acamado neste momento, Beata Helena Guerra, visita-o. Que as Santas Chagas de Cristo possam visitá-lo neste instante. Queremos entregar também, a vida de Maria de Fátima Pinho. Peço a Jesus, pela cura do Parkinson, do meu marido. Queremos entregar, Maria de Fátima e seu esposo. Todas as pessoas que sofrem por essa doença. Que Jesus possa curar. Que Jesus possa tocar. Que Jesus possa agir neste instante. Colocando diante da relíquia da Beatelina Guerra. O seu osso. Que neste instante possa tocá-lo e infundí-lo. Com o amor. Com o Espírito Santo. Com a sabedoria que vem de Deus. E assim também queremos rezar. Porque hoje é o dia mundial. Da conscientização da doença de Parkinson. Queremos colocar todas essas pessoas que sofrem por essa doença. Principalmente aquelas que se encontram em lar de idosos. Aquelas que são cuidadas em casa. Que o Senhor Jesus possa tocá-lo. Pedimos a divina misericórdia sobre a vida dessas pessoas. Pedimos a intercessão da Beata Helena Guerra. Por todas as pessoas que sofrem por essa doença. Colocamos as famílias dessas pessoas. Pedimos a intercessão da Beata Helena Guerra. Pedindo a presença do Espírito Santo. Ela que foi apóstola. E é apóstola do Espírito Santo. E a sua presença se faz neste lugar. E a sua presença se faz na casa de todos aqueles que nos acompanham. Através dessa relíquia de primeiro grau. Que Beata Helena Guerra possa visitar a sua casa neste instante. Neste momento. E que a sua vida possa ser cheia do Espírito Santo. Porque você é vitoriosa em Deus. Você é uma vitoriosa. Não tenha dúvida. Porque Ele está contigo. Ele pega as rédeas da sua vida. E a sua vida não será mais a mesma. Porque você é transformada pelo Espírito Santo. É transformada pela graça que vem do céu. Pedimos a sua intercessão. Sobre cada um de nós. E sobre todos aqueles que ligam para nós. Muito e muito obrigada Senhor Jesus. E assim pedimos a bênção e a proteção de Nossa Senhora. E das Santas Chagas no meio de nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Ele que nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E fique com o Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Mazotti. Aos pés da cruz, o primeiro ato de adoração às Santas Chagas foi a própria Mãe de Jesus que, transpassada de dor, iniciou a devoção, beijando as marcas do sacrifício. Maria, bem-aventurada, rende o mais perfeito.